Um tribunal espanhol condenou o brasileiro Patrick Nogueira à prisão perpétua nesta quinta-feira por esquartejar seus dois tios e assassinar seus dois primos de 1 e 3 anos em 2016, um crime que chocou a Espanha. Réu confesso de 22 anos, Nogueira recebeu a pena máxima prevista no Código Penal Espanhol, uma condenação perpétua que pode ser revista após o cumprimento de 25 anos da sentença. O tribunal seguiu a pena solicitada pela promotoria e, embora tenha apontuado que Patrick sofre de dano cerebral, no momento dos fatos ele não tinha limitado a sua capacidade de saber e entender o que estava fazendo, segundo a decisão. O réu agiu, segundo os juízes, com traição e crueldade, motivo pelo qual recebeu três penas de prisão perpétua passível de revisão pelo assassinato de seu tio, Marcos Campos, de 40 anos, e de seus sobrinhos, e uma pena de 25 anos de prisão pelo assassinato de sua tia Janaína Santos Américo, de 39 anos. O réu acompanhou a leitura por videoconferência na prisão em que está detido, perto de Madrid.